Quais mudanças serão feitas nos Campeões Invisíveis no começo da próxima temporada? Em um post sobre as mudanças na sétima temporada, o Riot Satiki apresentou as modificações sobre a visão. Neste momento de rework dos assassinos, a Riot quer modificar o comportamento dos assassinos capazes de se tornarem invisíveis, como Evelyn, Kazix, ou ainda Shakur e Akali. Para que esses campeões possam explorar de fato suas invisibilidades, as Pink Words vão ser modificadas para não revelar mais os Campeões Invisíveis nas proximidades. A Riot se justifica dizendo que é simples demais neutralizar campeões como a Evelyn ou a Akali com apenas 75 de ouro. Para compensar essa modificação, a Riot está à procura de novas formas que possam revelar Campeões Invisíveis. A utilização da trinket vermelha deverá ficar como está, e poderá revelar ainda a posição dos Campeões Invisíveis.